Tudo é possível, acredite. Eu sou a Marcela Lima, jornalista. Eu sou o Guto Leão, diretor jurídico da Leão Group. E eu sou o Leonardo Leão, advogado, empresário e CEO da Leão Group. Sejam muito bem-vindos ao Segunda Chance, a sua dose semanal de inspiração. A nossa entrevistada de hoje é a Marcela Siqueira, empresária do mercado financeiro. Já teve uma holding de Venture Capital. Hoje ela é consultora de inovação corporativa e também é formada em biopsicologia. Para quem não sabe, daqui a pouquinho ela vai explicar o que é isso. E yoga também, né Marcela? Seja muito bem-vinda e obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigada, eu que agradeço o convite de estar aqui, participar, contar um pouquinho da minha história aí. Ó, não podia ser diferente, eu faço essa pergunta para todos os entrevistados. Você tem medo da segunda-feira, Marcela? Não, eu adoro a segunda-feira. E sempre foi assim? Não, nem sempre, né? Vamos confessar, mas com o tempo, a experiência, a gente aprende a gostar de todos os dias. Em todos os momentos que a gente tem, independente do que se apresenta. Agora, esse é o objetivo do podcast Segunda Chance. É fazer com que as pessoas percam o medo da segunda-feira. E dar uma segunda chance, caso a pessoa esteja com muita dificuldade de se desvencilhar desse medo. É bom a gente falar, né Marcela? Que as pessoas encontram a gente e acham que a gente avanceceu assim, sem medo da segunda-feira. Nunca lamentamos uma segunda-feira e tudo, mas é exatamente o que a Marcela falou. A gente aprendeu a perder o medo da segunda-feira em função das atitudes que a gente tomou na nossa vida. Então, hoje, ninguém aqui tem medo da segunda-feira. Então, e conseguimos inventar até um projeto para ficar mais solta aí na segunda-feira que for o Segunda Chance, né? A nossa segunda-feira é ainda mais gostosa. Começando com o pé direito, né? Marcela, você é formada em relações públicas, mas tem uma longa trajetória, uma longa e marcante trajetória no mercado financeiro. Como você foi parar nesse B.I.? Eu comecei a fazer relações públicas, porque eu gosto muito de comunicação, de conversar com pessoas, de entender elas, o que elas pensam. E aí eu tive uma oportunidade para trabalhar em banco, eu estava na faculdade ainda há 18 anos. Me falaram, poxa, você não quer trabalhar no mercado financeiro, consignado? Eu estava precisando, né? Falei, nossa, adoro, vamos! Eu não sabia nem o que era consignado. E aí eu fui para casa estudar um pouquinho para depois fazer uma entrevista. Estudei, fiz a lição de casa, passei. Assim comecei no banco, caindo de paraquedas. E conforme eu estava no banco, eu comecei a entender os produtos, comecei a gostar da dinâmica do mercado, tudo que ele traz de benefícios. E eu resolvi então fazer uma especialização em administração e depois eu estudei também em gestão em projetos. Nisso eu fiquei no mercado financeiro, em banco eu trabalhei no Banco Rotorantino, no Banco Pan, no BTG, na Rede Car, no Citibank. E para ir também evoluindo nesse mercado, que a gente sabe que é competitivo, extremamente dinâmico. E como eu disse antes, nem sempre eu gostei de uma segunda-feira. Já chegava com aquela estresse de entrega, de puxa vida, será que eu vou dar conta? Então eu comecei a praticar yoga. E a yoga agregou muito na minha vida, de fato, transformou a minha vida. E a forma como eu encaro os desafios, como eu ligo com as mudanças, com mais leveza, flexibilidade. Depois, então, eu acabei desse mercado de banco, eu fui morar em Nova York, sei lá, um ano. Fiquei estudando. E quando eu voltei, eu co-fundei uma holding de Venture Capital, investimentos em techs e startups. No total, em dois anos, investimos em 25 empresas. Duas já foram vendidas no mercado para bancos. Três estão no Startup to Watch, de 2021. Depois, eu executei minha participação nessa empresa e montei uma consultoria que se chama Crama Invest, focada em inovação corporativa, ESG, e também investimentos em startups e fintechs. E em paralelo nessa transição de abrir a nova empresa, a consultoria, eu, como já praticava yoga desde 2014, pratiquei diversas linhas de yoga, quando eu fui conhecendo rata, swastia, vinyasana, tudo de melhor que eu encontrava em cada metodologia, me formei e me especializei em biopsicologia. E biopsicologia é a ciência que estuda a mente e o corpo, como que a nossa fisiologia interfere nas nossas emoções. Então, se a gente tem um dia a dia, um estresse, está fazendo algo que gosta ou que não gosta, sente prazer, sente confortável, desconfortável, isso vai gerando emoções, sentimentos, e a gente vai armazenando isso. Não necessariamente a gente digere isso da mesma forma que a gente digere um alimento. Então, como é que a gente trabalha isso de uma forma que a gente não fique carregando bagagens, pesos desnecessárias, não tornar a vida mais complexa do que ela já é, porque ela pode ser maravilhosa, mas ela também é desafiadora, sempre vai ser. E dentro desse contexto, a única grande liberdade que a gente tem é de escolher as nossas decisões, como vamos encarar cada situação, porque a gente não controla nada dessa vida. A vida está aí, né? Sabemos. E essa tua narrativa é interessante porque é muito presente aqui no nosso podcast, a gente fala muito do novo, né? Eu acho que você, a tua vida inteira, pelo que você falou da tua carreira, você trabalhou muito com inovação, com startups, com projeções, né? E a gente sempre fala aqui que as pessoas têm muito medo de lidar com o novo, com o desconhecido, né? E você aprendeu a exercitar isso, a orientar, a dar consultoria sobre isso, né? O quanto que você acha importante as pessoas aprenderem a lidar com o novo, a lidar com o incerto na vida delas? Eu acho que é fundamental, essencial, tanto pra ela ter mais qualidade de vida, pra ela estar disposta, com coragem, ir atrás dos sonhos dela, pra ver o que de fato agrega, dá satisfação, quanto pros negócios dela, tá? Tudo interligado, né? Na filosofia da Yoga, da questão da biopsicologia, então, todas as... todo o nosso corpo, nossa evolução interfere em nosso corpo. E a gente considera que a gente tem cinco corpos interligados, como se fosse uma cebola mesmo, sabe? Então, você tem o seu corpo físico... Várias camadas. Várias camadas. Estamos aqui, nosso corpo físico. Nós temos o nosso corpo energético, que aí já é uma parte mais sutil, que é onde estão relacionados os chakras. Nós temos o nosso corpo mental, o nosso corpo emocional, e o nosso corpo espiritual. E esses corpos não estão separados, estão todos interligados. E por meio da praga, da biopsicologia, por meio da prática do corpo físico, que no caso são os asanas, né? Que são posturas psicofísicas. A gente trabalha o corpo pra trabalhar, por consequência, não menos importante, a mente. Então, a gente trabalha essa parte, trabalha a questão dos respiratórios, porque a gente sabe que a gestão das nossas emoções, ela tá muito ligada na questão do nosso respiratório. Isso é interessante, porque eu, como um ansioso em tratamento, em terapia, eu sempre que ouço alguém que fala de respiração, eu volto lá na primeira terapia, como é que tudo vem da respiração, né? Tudo é a respiração. Perfeito, porque é a nossa ligação com o momento presente, com o nosso corpo físico. Se a gente não para, eu digo pra todos, tá? Por mais que eu tenha estudado isso, eu me incluo, porque é uma prática que eu também faço, né? Como que a gente vai gerir a nossa ligação com o momento presente, com aqui e agora? Quando a gente fala que algumas pessoas têm depressão, que hoje a gente vê aí os desafios que a gente tem... Pós-pandemia, assim, meio de pandemia foi assustador. Assustador, a gente sabe, acompanha a realidade do nosso país internacional. Aquela frase, né, que o excesso de passado é depressão e o excesso de futuro é ansiedade, né? Perfeito. E aí a gente tem as ferramentas para trabalhar isso. É fácil? É do dia para a noite? Não, é um desafio, mas que com o constância, com disciplina, todo mundo consegue. A yoga é para todos, você não precisa ter flexibilidade, para. Não, você vai lá para conquistar essa flexibilidade. Você não precisa ter força, você vai lá e conquista essa força. É um processo, como tudo na vida, né? Eu gosto de falar de uma metodologia baseada em kramas, que é bem do sânscrito, né? Que é a krama, que é a linguagem que deu origem à yoga, que é passo a passo, progressão, como qualquer processo na vida. Eu estou nesse processo. Como você falou de cebola, pode ser um pouco uma piada, mas quando você falou de cebola, eu falei, eu estou saindo dessa, da cebola do Outback, eu estou tentando diminuir o meu tamanho de cebola. Adorei. Você falou cebola, eu falei, o tamanho da cebola do Outback. Você quer virar a cebolita da conserva? E a gente vai discutir. E é o processo, como você falou. É, porque você é a nossa convidada, né? Não sei se é a sexta, sétima, não sei qual o seu episódio, mas eu estou nessa luta também, né? Como a gente falou, a gente sempre sai da zona de conforto. Eu estou nessa luta aí, desafiado pelos dois colegas de bancada, de mudar o ritmo de vida, né? Perder peso, mais saúde. E estamos aí. Estamos juntos. Precisar, conte comigo. Vamos rodar todo mundo. É, sim. A Marcela, fala. Fala, pode falar. Que a Marcela, ela é meio coach, meio mentora também, né? Você faz... E você utiliza o seu conhecimento do yoga e da biopsicologia nas suas consultorias de inovação? Com certeza, porque está tudo interligado. E como a gente estava falando da questão desses importos que a gente tem, da brincadeira da cebola, que é verdade, eu adorei o seu comentário. quando a gente vai falar dos nossos corpos, estão ligados aos chakras. E os chakras significam, em sânscrito, significa roda. São vórtices de energia que estão no nosso corpo mais sutil. E esse corpo sutil alimenta o nosso corpo físico. Então, como é que a gente faz para equilibrar os nossos chakras? Então, por exemplo, a gente tem na base da coluna o nosso primeiro chakra, o perigo, localizado na base da coluna. O nosso chakra base. É o muladhara? É o muladhara. Ai, nossa, eu estou muito fera em chakras. Adoro. Esse chakra está relacionado ao elemento terra. O elemento terra é a questão da segurança, das nossas necessidades, comer, beber, dormir, enfim. E quando a gente faz a prática de yoga, a gente equilibra ele. Por que a gente precisa equilibrar? Porque se a gente sai, a gente desequilibra, a gente tende para os excessos. Quando a gente vai para um excesso de insegurança, medo, a gente fica com receio de arriscar, de nos dar uma segunda chance. De inovar. De inovar. E, por contrário, no outro contraponto, então, quando a gente... Esse chakra está... Porque ele pode girar de forma mais lenta ou de forma mais rápida. É uma roda, né? Então, a gente pode também ficar extremamente materializado. Legalista. Ganancioso. Aí, a gente vai pender para os extremos. É o que você falou, né? O interessante disso tudo é o equilíbrio, né? É buscar o que não é fácil. É um desafio para todos, mas é possível. A gente fazendo uma prática constante. A gente trazendo isso para as consultorias que a gente presta também, né? A gente trabalha muito com pessoas que querem empreender nos Estados Unidos, startups e tudo mais. A gente pega desde o... E a gente vê esses dois desequilíbrios. A pessoa que é muito pessimista, entre aspas, né? Ela acha que não vai dar certo e que ela busca a segurança o tempo inteiro, mas o que eu vou fazer nos Estados Unidos? Vai dar errado. A gente tem que puxar o ânimo dela e trazer ela. Mas também tem o... Que eu brinco que é o louco desvairado, né? Que ele acha que só ir para os Estados Unidos ele vai ficar milionário. Eu falo, não, calma, porque não é bem assim. A gente traz ele um pouquinho para a segurança, para a realidade. E é muito incrível o que você está falando porque a gente percebe muito no dia a dia, no profissional, no trabalho, o quanto ela está com esse chacra desequilibrado reflete no futuro que ela vai dar para o negócio dela, né? Porque a todo momento, consciente ou inconscientemente, a gente está tomando uma decisão. Quantas decisões a gente toma por dia? A gente está o tempo todo tomando decisão. E o incrível é como a gente é... Não por eu ser geminiano, mas eu vejo... Somos dois. Eu vejo, às vezes, uma bipolaridade nas minhas decisões que eu... Na noite anterior, eu acho que isso não vai dar certo. Só, às vezes, no dia seguinte eu acordo super confiante. Eu falo, caramba, por que uma noite de sono não mudou a minha visão a respeito dessa decisão? Então, é muito louco por isso como a gente varia, né? Flip on it. Às vezes, você precisa dormir com aquela ideia. Dá uma ideia, vai para o sono. O que é interessante também no seu perfil que eu estava preparando você falando é porque os outros convidados que a gente trouxe eles tiveram uma ruptura muito grande. Eles saíram do mundo corporativo, financeiro, de estresse e foram para o outro lado totalmente, né? A Júlia teve aqui, ela saiu do mundo financeiro, corporativo. A Sarah também. A Sarah também. E como você falou, né? Às vezes, não precisa ser essa ruptura tão grande. Ela agregou. É que você continuou como você estava fazendo e botou só um jeito de aliviar esse estresse que começou a fazer diferente. Quando que você começou a se interessar pelo tema inovação, Marcelo? Eu sempre gostei, na verdade, porque é uma boa geminiana também. Adora novidade, né? Sim, que é. Ama novidade, sim, que é. Adora conversar, adora perguntar. Adora mudança, mas não que nunca tive receios, pelo contrário, aprendi a trabalhar isso em mim. Mas eu gosto muito e mesmo dentro das empresas que eu trabalhei, eu sempre busquei inovar. Porque você tem o empreendedorismo, o intraempreendedorismo. Você pode inovar aqui dentro da organização que você trabalha. Eu sempre busquei, tanto no trabalho que eu estava, melhorar um processo, melhorar qualquer oportunidade que tivesse, né? Você vai no dia a dia encontrando. Tanto quando eu trabalhei numa das organizações, eu fui, lógico, com toda uma equipe, todo empresário, um suporte owner de um projeto que a gente fez uma mudança de marca e ganhou um prêmio de marketing invest em 2014 por essa mudança de marca. Então isso foi uma questão de inovação dentro da empresa. Foi do PAN? Foi do Banco PAN. Lá também, quando vimos, nessa época eu estava na equipe de marketing, também o lançamento do primeiro aplicativo mobile bank. Estava na equipe não, você era head de marketing. Ela é humilde. Tem toda a equipe. Ela não fala. A história toda. E a gente conduziu esse lançamento, esse primeiro aplicativo. Então tem diversas formas de você inovar. e na sua vida pessoal também. Acho que uma vai acompanhando a outra. Você precisa desse equilíbrio dos chakras, os 37 chakras, a gente só falou de um. Então, a gente precisa ter essa questão. Então, corre a sua cela também do surf, tem que tomar algo que a gente inova, gosta de uma adrenalina. Então tem diversas formas para a gente se manter ativa, a gente se manter. esse teu ponto é muito interessante porque realmente o Guto relembrou aí. A gente trouxe anteriormente a você profissionais que romperam com o que estavam fazendo e deram uma segunda chance para a vida deles mudando de área ou fazer outra coisa. E a gente tem que mostrar também que você pode dar uma segunda chance para a sua vida no lugar que você está fazendo diferente. Às vezes é uma questão de mudar a sua percepção sobre o que está acontecendo. Você pode continuar no seu emprego atual, você pode continuar na sua área de atuação atual, mas fazendo de uma forma diferente, que seja muito mais agradável e que vocês se encontrem. Eu acho que é legal essa tua visão porque a gente ficou um pouco até receoso disso das pessoas. Caramba, a gente quer que todo mundo desista, desista, desista da tua carreira e vai fazer outra coisa. E não é. Você pode, trazendo novos elementos para o teu dia a dia, como você trouxe o yoga, o ensinamento, o esporte, você começa a equilibrar todo o seu corpo e a fazer o que você já faz atualmente de forma diferente. Você se permite a fazer de uma forma diferente, você se permite olhar a partir de uma nova perspectiva. Nem, por exemplo, quando você viaja nos Estados Unidos, maravilhoso, chegamos lá, na Havaí, vamos embora. Quando eu chego lá, eu vou olhar tudo atento, eu vou querer conhecer, eu vou querer ir na praia, eu vou querer surfar, eu vou querer fazer tudo de melhor que o lugar pode proporcionar. E quando a gente viaja, vai para o estrangeiro, a gente já chega com uma percepção curiosa, com uma percepção diferente de querer aprender. A gente pode fazer isso também mudando o nosso mindset, tendo um olhar estrangeiro em qualquer lugar que a gente estiver. E a gente, se de fato vai viajar, vai inovar lá, a gente leva esse mindset. A gente já pode setar ele aqui. Não precisa esperar uma mudança 360 para a gente pensar dessa forma. E como é que faz para setar esse mindset? Quem quer inovar? Seja na sua vida pessoal, seja na sua organização, na sua empresa. E esse é o papel do consultor também, né? Eu já estou aproveitando para fazer uma consultoria aqui com ela, gente. E esse é o papel do consultor, é você ter um olhar estrangeiro no negócio da pessoa, porque às vezes ele está tão imerso ali, tão já viciado no que ele pensa. Impesado, né? Que você traz e fala e se a gente fizesse dessa forma? Como estimular o olhar inovador? Inovar se vem do latim, inovar. Significa restaurar, renovar. Então, para a gente fazer isso também no trabalho, é importante que a gente faça com a gente. Que a gente faça na gente. A gente faça por essa transformação. Então, práticas de yoga, práticas que equilibram os chakras, as nossas emoções, mudam a nossa percepção. é natural, é gradativo e natural. É só mudar o mundo a sua volta pelo seu interior, né? Mudar o seu interior. Porque a gente não tem a capacidade de mudar as pessoas. Algumas situações, muitas, a gente não muda. A gente aceita e muda o que a gente... O que está no nosso controle, que o controle é um pouco ilusório, né? Mas está na nossa gestão, é o nosso aliviar-bítrio de como reagir, como olhar a situação. Eu não estou mais controlada. Eu, principalmente, depois que eu tomo duas long necks. Ah! Eu treino de mão, eu já... abaixo, frente de mão. Mas é uma ilusão, o controle. Estou brincando, gente. A gente se mantém equilibrado. Mas o controle é uma ilusão, né? É uma ilusão. O que a gente pode fazer, Marcela, né? E eu aprendi isso com o yoga, é aprender a lidar com as emoções, né? Gerir as emoções. E se desequilibrou, tomou uma cervejinha, está tudo bem. É sobre isso. Tem que aprender a gerir as emoções depois de duas cervejas. Eu também. Eu também. Por que não? Eu gosto de... A Marcela é professora de yoga também, né? E eu gosto muito porque ela não é aquela professora de yoga metida sabe tudo, que... Tipo assim, se acha um Buda, né? Sou o perfeito. Sou a personificação da elevação espiritual. Sabe? Não, eu sou tão ser humano quanto todo mundo aqui aprendendo todos os dias. E acho que é isso que é interessante, né? Não tinha motivo para estar fazendo yoga. A gente busca exatamente. Se eu já tivesse um Buda iluminado eu nem estava fazendo yoga. Vamos combinar. Eu pratico quase todos os dias práticas de... Prática completa. Mas se não tiver asanas pelo menos uma mentalização, um respiratório. Porque a yoga tem diversas ferramentas. O asana é uma delas. Ela é bem completa. Algum dos convidados vai ter que acabar me ensinando a meditar que eu não consigo meditar de jeito nenhum. Vamos, vamos yoga. Ah, vamos meditar. Cês vão, pessoal. Algum convidado vai ter que me ensinar isso. Eu não consigo meditar. Vamos, não. Vamos, vamos. Eu vou te convidar para ir numa casa que eu fui esses dias lá em Pinheiros que é uma bolha de flutuação. É uma... Como é que é? Um tanque. Eu e a Marcela Fomos. Uma cápsula. Uma cápsula. É, um tanque de flutuação. Eu não chego nem a 10 metros dessa bolha. Como é que é? Você tem que... Você fica fechado. Você fica fechado. É, eu fui num tanque de flutuação que a gente faz uma meditação induzida. Hoje eu meditei. Vou fazer a barba e ele põe aquela toalha quente. Eu falei para o barbeiro e falei assim, eu dormi? É porque eu estou meditando. Está só descansando a vista. Estou descansando. Estou descansando a mente. Com aquela toalhinha quente, a música, um blusinho tocando. Eu falei, eu vou meditar agora. É porque eu estou meditando. Mas essa daí que eu fui, esse tanque, você fica... A ideia é que você se desapegue das suas... Como é que se fala? Das suas sensações, né? físicas. Ah, porque flutuando é legal. Porque o flutuar a gente tira a gravidade. Aí pensa na gravidade. A água é cheia de sais naturais. Aí você fica flutuando. E a temperatura da água é bem uma temperatura bem próxima da sua temperatura corporal. Então, elimina... As sensações. É, acessamente. Porque na meditação, um dos aspectos da meditação que é uma ferramenta da Yoga, de Ana, você se torna um observador da sua mente. Então, você é... Que nem a nuvem passa no céu. Mas você é o céu. Você não é a nuvem. Eu estou com medo de fazer uma mudança, mas eu não sou esse medo. Então, o importante da Yoga é você também, e a gente se cobra muito normalmente, né? Caramba, que frase bacana. Eu estou com medo, eu não posso sentir medo. Ai, eu estou com raiva. Nossa, sentir raiva é feio. Então, eu vou reprimir a emoção. Isso somatiza no corpo físico. Eu estou com medo de fazer essa mudança, mas eu não sou esse medo. Eu não sou esse medo. E como que eu... Eu transpasso isso na minha vida? Esse é um grande aprendizado, né? E a gente vai... Lógico, eu estou amadurecendo, né? Até com a idade a gente vai aprendendo isso. A você lidar com as influências externas na sua vida. A gente não vive sozinho. Então, uma pessoa vai te provocar, ou você vai ter que tomar uma decisão que... Né? Em direção ao novo e tudo mais. E a gente vê que o yoga, outros fatores, o estudo, o preparo, a forma como você... Até mesmo o amadurecimento, né? As experiências que você vai vivendo te trazem uma reação totalmente diferente. E a gente, às vezes, para... Nossa, há um tempo atrás eu reagiria totalmente diferente a isso. Com certeza. Então, acho que esse é um dos grandes aprendizados da vida e da evolução. É saber lidar com essas influências externas. E acho que a meditação é muito isso. Você tira as influências externas como a Marcela falou, você entra em uma bolha, você tira a sensação de frio e de calor, você tira a sensação de peso e a sensação da visão, de ver, ser interferido por algum estímulo visual. E aí você, sim, aí você começa, como você falou, você meio que sai do corpo e começa a conversar. E você começa a observar a sua mente. Você vai chegar lá e não vai pensar em nada, vai ficar uma hora lá... Não. Quando você entra lá nessa experiência que foi maravilhosa ou você vai para um estado meditativo, porque eu estou aqui me concentrando para meditar. Caraca, esqueci que eu tenho que mandar 5 e meio. Tá, então eu volto, eu vou me educando, não vai que saco, não vai que... Tá bom, calma, eu estou um pouco ansiosa. Eu vou me concentrar aqui e se acolhendo, né? Nossa, a mente está bom. O tempo inteiro comandando o nosso corpo, né? Estou com frio, estou com calor, preciso olhar para lá, preciso olhar para cá. Se você entra nesse estado de meditação, você, a tua mente meio que relaxa e começa a linha no teu estado. Você vai ver que você não é a sua mente. Você tem uma mente e pode usar ela a seu favor. Não permite que a mente te use, né? Então, isso que é interessante da não identificação. Claro, somos seres humanos, a gente não vai sentir a gente sente raiva, sente mágoa, sente dor, sente alegria, sente euforia. Todas as emoções, a gente parte do princípio, são neutras, né? Na yoga que eu estudo, é uma yoga com filosofia tântrica, não relacionada ao dano do sexo, tá? É relacionada à filosofia da não-dualidade. Porque quem julga não é o nosso, um dos nossos corpos, né? Que é o nosso eu superior, é o nosso ego. Então, a gente queria montar um produto, uma startup, não saiu bem como queria, como a gente gostaria, a gente se frustra, a gente vai se frustrar muitas vezes, mas é natural. Então, a gente acolhe, acolhe essa sensação, ao invés de reprimir para não somatizar no corpo, a gente se acolhe, aprende a lidar, equilibra os chakras e parte para a próxima, sabe? E aí, acho que daí que vem o aprendizado, né? Daí que vem a maturidade, você saber que, você tinha tanto medo de passar por aquilo como você passava, é só isso. E aí você começa a ter menos medo para tentar, para inovar. e a gente tem que saber, muito do que gera, a dor a gente tem nessas situações, é natural, mas muito do que gera o sofrimento é o apego, apego do que a gente gostaria que tivesse sido, de como a gente planejou, e é normal se frustrar, mas a gente vai sentir dor, mas a gente não precisa entrar em sofrimento, e muito do que gera o sofrimento é o apego, as expectativas que criamos, isso é natural do ser humano, mas a gente pode passar por processos com mais leveza. Mais grave ainda quando é esse apego às expectativas dos outros, tem muita gente que sofre por isso, por vergonha de fracassar, e baseia o seu sucesso também no que os outros vão falar para você, isso também é muito ruim, pessoas que vivem esperando uma resposta no mundo que está à volta dela, e estão por fracasso e não por sucesso. Isso também é um desequilíbrio de teatro, porque se a gente subir agora, a gente tem a nossa chacabada, se a gente for para o nosso próximo chacabada, chacabada sexual, chacabada sexual, ela está ligada ao alimento à água, a gente consegue controlar uma água? Não é possível, olha a força da água, a gente já teve, infelizmente, já viu o tsunami, quando a água vem, o máximo que você pode fazer é canalizar, energia sexual, a energia mais criativa que a gente tem, a energia que gera a vida, então como que a gente utiliza e canaliza isso ao nosso favor? E quando a gente está com esse chacab desequilibrado, muitas vezes vem as compulsões, os vícios, porque é uma energia extremamente poderosa. Ela é potente e criadora, né? É, você não para ela, você tem que direcioná-la, né? Tem que direcioná-la, ou você reprime, aí a pessoa fica fechada, fica introspectiva, não quer se relacionar, não quer ter intimidade, então isso são os desequilíbrios do chakra. E de novo, a gente sempre vai prender para algum lado, mas como que a gente trabalha e lida para tentar minimamente manter um equilíbrio e nos relacionarmos conosco e com o ambiente, com as pessoas à nossa volta de forma mais saudável? E a gente vai passar para o chakra do plexo solar, que é o umbilical, onde é a primeira troca que a gente tem na vida, a gente tem no dentro da nossa mãe ligada, né? Pelo umbilical, pelo cordão. E é onde a gente tem a troca com o ambiente. Então, se você, muitas vezes, não sei se você já entrou... Você também está na moda de botar esparadra no umbilical? Eu ia perguntar isso para ela. Olha! É exatamente esse chakra que tem o biá. A Jade do Big Brother? É, a Jade do Big Brother tapou, né? E funciona esse negócio de tapar para você blindar a energia ruim ou não? Funciona, mas é muito também... Funciona, mas você também pode, na sua cabeça, mentalizar que você está ali, está dentro, está centrado na sua verdade, no seu campo energético, está protegido. Tem diversas formas. Botar a mão assim funciona? Funciona. Hoje, por exemplo, eu cheguei, o Muto estava meio nervoso, eu vi que ele ia me atacar, eu já botei a mão aqui, já travei meu plexo solar para bloquear a energia. Essa energia aqui, está só com a sua. Eu estou andando com aquelas cintas de grava. Tem a diferença que a gente sente quando a gente chega em algum lugar? A gente fala, nossa, eu saio daqui cansado, carregado. Rola muito. Você chega, tem uma percepção aqui, está um pouco, o pessoal está tenso, ou não, você vai em algum lugar e fala, caramba, dei risada para caramba, o pessoal foi incrível, foi divertidíssimo. Essa é a troca que você faz. É a energia. É a energia que você absorve. Você pode acreditar em qualquer coisa, você não pode desacreditar na energia. Na sua, principalmente. A energia está aí, né? Marcela, me conta um pouco sobre como foi que, você morou um ano em Nova York, né? Morei. Como é que você lidou com essa, como é que foi a decisão de ir para lá? Como é que foi que você lidou com o medo da mudança, de encarar o novo, né? Outro país, ficar longe da sua família, dos amigos, sair totalmente da sua zona de conforto. Não foi, foi na barriga, foi um processo. Dependendo da sua resposta, a gente vai te chamar como consultora para ler um grupo, para gerir a ansiedade de clientes. Foi, eu acho que ela já deve entrar no mero doido. para mim, mas foi uma, fiquei cumprindo a barriga, eu estava trabalhando num local que eu gostava muito, de repente eu estava aqui no carnaval, curtindo, cheguei lá no frio, já estava a menos 30 graus, na época não conhecia muita gente lá, fui com um ex-parceiro, e você vai buscar o lugar que você vai estudar, você vai se readaptar, a rotina, gente, muda tudo, é recomeçar, eu fui para estudar, você vai recomeçar, então... Uma intensidade de aprendizado gigantesca, comigo foi a mesma coisa, eu achei que já sabia de tudo, você vira uma criança realmente, eu faço essa analogia para os meus clientes de imigração, você vira uma criança, tem muita gente que vai, nem falar sabe, você não sabe falar a língua do país, você não tem documento nenhum naquele país, você não sabe andar pelo país, então é uma sensação de virar um, você voltar no tempo 20 anos, você tem que pedir a eles para você poder trabalhar, você tem que começar a estudar, é tudo muito novo, então parece que você dá um reset na tua vida e começa de novo a fazer um novo aprendizado, é muito incrível, muito novo isso. tem todo um processo, antes de você ir, você gerenciar a expectativa, a ansiedade, o medo, quando você chegar lá, aquela questão de sapo, um olhar estrangeiro, você vai chegar na cidade, ao mesmo tempo, tudo, nossa, é lindo, estou encantada, no dia a dia você vai começar a ver desafios, que são diferentes do que a gente tem no local de origem, então você vai passar por tudo isso e como você vai encarar isso? Para ser de uma certa forma uma experiência prazerosa, uma experiência, você se realiza, tem a tranquilidade, de poder, aliás, você está dando pra lá para estudar, então isso tudo influencia, você tem que ter a tranquilidade para realizar o que você for realizar. Vai lá, é acreditar que você vai conquistar aquilo que você almejou ao programar essa viagem, então é bem interessante, porque o melhor você se trabalha, se gerencia, o melhor você aproveita as oportunidades, né, se você está... E é impressionante como é que essas experiências, elas são engrandecedoras meu, não é um clichê, como é que você passar por essas dificuldades, você começa a entender que não é tão difícil assim, é como a mulher falou, não fica fácil, então você começa a gerenciar o medo, a ansiedade, porque você não é essa ter situações, problemas que você já viveu há muito tempo atrás, você às vezes até desaprendeu como é que trata aquilo ali, então, essa, eu acho que é a base de tudo, é você, como eu já falei aqui, aprender a gerir ali, gestão de conflito, gestão, você, o ser humano, ele foge muito do atrito, o ser humano foge do atrito o tempo inteiro, e a gente está falando de inovação aqui, inovação é você buscar o atrito, você está ali num setor, ou em alguma função que você domina tudo, você está ali, girando, no tomate, quando você começa a querer inovar, fazer de forma diferente, o atrito, ele é muito bom, eu sempre falo, cito muito aqui o Caio Carneiro, mas é outra frase dele, que ele fala que, você não deve evitar o atrito, o atrito, ele é muito bom, é a dor do crescimento, é a evolução, você deve evitar o confronto, porque o confronto não vai te levar a lugar nenhum, são duas forças opostas que vai ficar assim, batendo e você não sai do lugar, então, o atrito, é difícil de você prosseguir, mas você vai evoluir. Vamos ver como surgem as startups, a partir de uma insatisfação, que a pessoa vai lá, critica, de uma forma crítica, olhar algum mercado, para conseguir inovar. Startup é isso, que solução você vai trazer para um problema da humanidade. É, resolução de um problema real, baseado ali na palavra de escalar, tecnologia, então, é muito interessante isso, e a yoga, lembrando que a yoga não é passividade, não é porque eu estou meditando que você vai falar alguma coisa para mim e eu vou falar namastê. Não, não vou, não espere isso de mim, eu vou. Aí também está relacionado ao nosso chakra da garganta, ao nosso chakra latim. Porque ela está subindo, começou no ladar, ela é complexo, agora está na garganta. Os chakras são os mais densos ou os mais sutis? Sim, falhou. Para ter agora o grafismo ali mostrando o chakra no corpo. Vamos agilizar isso aí. depois a gente é, o que é o tatuário, o sete ali. O homem que estou viando. Mas está relacionado à questão de como que a gente se posiciona, que é a nossa expressão, a nossa criatividade, a nossa energia de se expressar mesmo, também criativa. Você vai se posicionar de uma forma, você pode se posicionar num conflito, numa forma firme, mas porém leve, assertiva. E quando a gente está com desequilíbrio, você é uma pessoa que não se posiciona, acaba ficando submissa, ficando passiva. Ou no contraponto, uma pessoa que fala pra caramba, não deixa ninguém falar. Aquela pessoa que são desequilíbrios. ou que parte pra agressividade. Ou que parte pra agressividade. Vamos usar sincericílio, sinceridade demais é falsificação. É o chakra laríngeo em claro desequilíbrio. A bolinha está girando demais. A boca está girando muito lenta. Isso é um treino, porque mesmo pra nossa vida, pros nós, todos os relacionamentos são desafiadores. Acho que onde a gente mais aprende é no relacionamento, porque a gente espelha o outro. Por exemplo, vamos supor, ela vem aqui, você falou alguma coisa, eu não gostei, fiquei ofendida. Deixa eu me questionar, por que eu fiquei ofendida? Será que eu não posso simplesmente deixar passar o que ele falou? Às vezes ele não está num bom dia, ou não, foi uma brincadeira. Ou isso pertence a ele, ou pertence a mim. Então fazer a yoga traz um autoconhecimento. Esse exercício que é difícil, né? Você fazer esse exercício. Ele me ofendeu ou eu me ofendi? É difícil. Porque se você não, lógico, num trabalho, num relacionamento, você precisa se posicionar, você precisa pôr limites, você fazer respeitar, mas também tem muita coisa que a gente não precisa sair por aí batendo cabeça, sabe? Está no tranco, o cara te xinga, sei lá, idiota. Eu passei por isso. Você vai se achar um idiota? Não, ele está azedo, né? Eu esqueci de dar uma seta na Paulista, aí o cara veio com o carro para cima de mim me intimidar, aí deixei ele passar, aí depois ele ficou brincando, brigando comigo, me fechando. Aí você utilizou aqueles conhecimentos que eu passei lá nos Estados Unidos. Sabe o que eu fiz? Aquele conflito. Aí eu fiquei na linha e eu sou toda certa, assim, eu tenho meus defeitos, mas com questão de seta eu sou meio chata. Hoje eu acabei esquecendo. O cara deu o dedo do meio para mim, a gente parou assim, um do ladinho do outro no sinal, ele com o dedão assim para mim, aí eu peguei e fiz assim para ele. Abaixei o vidro, fiz assim para ele. Ele ficou tão sem graça que ele acelerou e foi embora tão rápido, tipo assim, quase batendo nas pessoas, quase falei, gente, que cara desequilibrado, coitado, que pena, né? Aí eu fiquei pensando, bom, ainda bem que eu faço yoga, que eu medito, que eu reajo dessa forma quando alguém me ataca. Porque na verdade você não reagiu, você agiu, né? Não foi algo no impulso. De novo, é um treino sempre, mas numa situação dessa, você sabe que está recumozando, né? A pessoa não está num dia bom, está com alguma dificuldade, está mostrando o desequilíbrio dela. Você não precisa naquela troca de energia absorver. Tem muita gente, o deixar... O lixo é dele, mano. O lixo é dele. O saber o que é do outro, deixa o que é do outro com o outro. Exatamente. Deixa com o outro. Não levar desaforo para casa, isso não existe, né? Porque... Mas eu não levei com desaforo. Então, isso não existe. Exatamente. A omissão, às vezes, você ignorar uma situação, é uma ação também. A ação de ignorar, ela é muito pobre. Mas eu não ignorei. Porque você entende, ou neutralizar, você neutralizou a ação dele. Eu devolvi para o outro que existia dentro de mim, que é o amor, o carinho. Exato. Isso que você está falando, né? Cada um dá o que tem dentro de si. Exatamente. Cada um dá o que tem. Em algumas situações, em muitas, a gente pode desafassar, a gente simplesmente ignora, porque a pessoa só vai te ofender se você der poder a ela. Em primeiro lugar. Em segundo lugar, ela também só vai te ofender se aquilo que ela falou tem que ganhar algum ponto seu que não está tão bem resolvido internamente. Porque se uma pessoa me chama de babaca, eu sei que eu não sou uma babaca, eu sei que eu vou me ofender. Normalmente, a gente acaba se ofendendo, é um treino com quem a gente gosta, com quem a gente tem um relacionamento, né? Poxa, aquela pessoa gosta tanto, falou isso de mim. Aí sim, eu vou conversar com ela, vou entender por que ela falou isso, vou ver se faz sentido ou não, vou filtrar. A gente pode ir de novo para o atrito, o atrito é saudável, para melhoria. Sim. Se não tivesse um... Conflito é bom, confronto que não é saudável. Aí a gente já vai para a guerra, aí já é um instinto mais animalesco, né? Enquanto você, eu fico assim, eu fico analisando, enquanto essa mudança na vida pessoal, enquanto ela influenciou na sua vida profissional, porque como a gente falou, não foi uma ruptura, você agregou, mudou na sua vida pessoal e agregou na sua vida profissional. Quanto você sentiu, assim, de diferença? A 100%, tanto que a yoga de um hobby, uma paixão, eu resolvi, né, me aprofundar na filosofia para compartilhar com as pessoas o que eu aprendi, o que me fez tão bem. Isso eu gosto tanto, isso me brilha os olhos, por que eu não posso passar isso para quem está à minha volta? E você consegue, né, projetar nas suas relações profissionais, ali no dia a dia, de trabalho, princípios da yoga, não é que você trabalha. Então, eu acho que ali no momento, sei lá, de um conflito com um chefe, um subordinado seu, você, em algum momento, passa, assim, toda essa sua noção de yoga, de equilíbrio, de gestão de emoção, de gestão de conflito também, que a gente está o tempo inteiro tendo conflito na equipe de trabalho. Então, acho que isso você trouxe muito para a tua realidade do trabalho, né? E a gente pode, claro, de novo, desafio para todos nós, inclusive eu, para a gente que o yoga acerto sempre, não erro, não, pelo contrário. Mas você pode falar de uma forma firme, mas sem ser dura, ou sem ser incídio, que você falou. Você pode falar firme, mas com leveza. Mas não violento. Na atmosfera da yoga, prega não violência, a não agressividade. Mas também não prega não desposicionar. Mas não prega necessidade, muito pelo contrário, porque senão estaria no desequilíbrio, estaria no oposto, né? É, o mais clichê que pareça, o grande segredo é o equilíbrio, né? É, buscar com equilíbrio, a gente desequilibra, a gente tem, os principais são sete chakras, mas a gente tem números, tem nas mãos, tem em diversas partes do corpo. A gente buscando estimular, a gente vai trabalhando o autoconhecimento, essa questão da não identificação da mente, saber o que é nosso, o que é do outro, o que é o nosso ego, o que vem do nosso coração, do nosso chakras cardíaco, a nossa verdade. Hoje, porque, ah, então alguém falou que eu tenho que agora fazer tal coisa, eu tenho que fazer? Não, porque isso, pessoa comigo, é a minha verdade. Então, alguém quer fazer um projeto, quer lá nos Estados Unidos, mas sabe que alguém falou porque é a verdade da pessoa. Então, a pessoa vai lá e... você ir atrás da sua verdade, não do que o mundo está falando para você, a gente fala muito, essas vezes, até as pessoas mais próximas, na melhor das intenções, estão tirando você da tua verdade. Eu sinto que é importante o autoconhecimento. você não é bom para um e para o outro. Exato. Não tem como. Por isso que é tão essencial o autoconhecimento também, seja para inovar, seja para a sua qualidade de vida, para a sua autoestima, para você saber o que é a sua verdade, para você não se deixar, isso é normal também, não se deixar levado pela opinião de pessoas que, mesmo que tenham boa vontade, não sabem o que é melhor para você. Você tem que ter esse autoconhecimento para saber como é que a gente aprende praticando e com experiência. Essas experiências boas e experiências não tão boas. Muito legal. Antes de inovar, se conheça. Se conheça porque no processo de inovação você vai ter vários desafios de influências externas que vão fazer você duvidar com certeza. Se aquilo vale a pena ou não. Se você tem um diálogo interior firme, forte, de autoconhecimento, você vai continuar no atrito, mas buscando a tua verdade. Mas se você não se conhecer antes você... Exato. você desiste porque... Você se sente fraco. Você vai lá na onda da pessoa. A primeira negativa que você tiver foi o cara que eu estou fazendo certo. Ou você acelera demais num ritmo que você não vai aguentar de inovação porque vem uma enxurrada de coisas novas e você acaba pirando. Então, o autoconhecimento antes de dar o passo rumo à segunda chance, eu acho que ele é fundamental. É importante. importante mesmo porque... A gente está escolhendo o caminho que é nosso, o que é melhor para a gente, o que está alinhado com a nossa verdade. Se a gente não se conhecer, como é que a gente vai saber? Eu acho que isso foi muito a tua trajetória, de buscar autoconhecimento e aí vir trazendo novos elementos tanto para a tua vida profissional como pessoal. E até também com várias experiências que eu tive no meu ego, eu julguei como nossa, porque eu fiz essa escolha? De onde surgiu isso? Mas se você enviava essa escolha você não seria o que você é hoje. Eu não seria o que eu sou hoje, mas eu falei, da próxima vez eu quero escolher de uma forma diferente. Porque a gente é guiado também pelas nossas crenças, né? A gente tem, a gente desde quando a gente nasce, a gente está recebendo informação da família que a gente nasceu, do ambiente que a gente está, cada lugar, cada cumprimento, cada país é uma crença. E o externo está dizendo quem é você. Se você não se observar, as pessoas vão te dizer quem você é. Se você não se conhecer, as pessoas vão te estar quem você é, o que você deve fazer. Isso é muito ruim, uma realidade horrível. Hoje a gente vê muita gente assim que ela é o que o mundo quer que ela seja. E ver uma pessoa extremamente frustrada. Ei, deixa eu falar uma coisa para você que está escutando, assistindo a gente. Você não é mais criança. Você não é mais essa criança. Você agora é adulto, adulta. Não é quem está em volta. Você não precisa se guiar por quem está em volta. Não é quem está em volta que vai dizer quem você é. É você quem vai dizer quem você é. E a opinião dos outros, claro, ser uma pessoa que você admira, vai te fazer uma crítica construtiva, vamos ouvir, vamos ponderar. Mas caso contrário, primeiro, você vai aceitar a crítica que você nunca fez mais ou construiu algo que nem chega perto da sua carreira ou, enfim, não tem porquê, né? A nossa outra entrevista, a nossa penúltima entrevistada, eu acho, a Sarah Watanabe, ela falou, a crítica nunca vem de quem está acima de você, sempre vem de quem está debaixo. Repara só, aquela crítica maldosa, não a crítica, não estou falando aqui da crítica construtiva, estou falando da crítica, aquela crítica bacana que é para te fazer evoluir, aquela crítica para te machucar, ela só vem de quem está, essa crítica é uma manipulação passiva, agressiva. Mas é uma crítica de quem não pode te orientar. A pessoa está se autoafirmando, está querendo te botar para baixo. Eu ia falar isso, porque muitas vezes pode ser que ela quer ajudar, mas a grande maioria, a gente sabe que é o tipo de manipulação, passiva, agressiva, ela não pode te chamar do que ela quiser, ela começa a querer te minar. E aí ela vai para ofensa, para insulto, mas no fundo, isso demonstra o quê? Que ela quer se autoafirmar, ela está insegura. Ela não tem mais nada para te dar. É diferente da crítica de alguém que te critica e te orienta. Isso aqui está errado, faça assim. Esse que vem de baixo ele só diz, isso aqui está errado, você está fazendo errado, isso é ruim, está bom, aí quando você chega e fala, e aí como que eu devo fazer? Ela não sabe o que te falar. E aí muitas vezes... E eu já passei muito por isso no mercado de trabalho. Sem dúvida. De receber uma crítica, de uma pessoa que estava na gestão, de uma pessoa que estava na gestão. tá, mas beleza. E aí? Errei. Como é que eu faço certo? Né? Porque a pessoa às vezes nem sabe. Não sabe. A maioria das vezes não sabe. Muitas vezes não sabe. E aí se a gente, de novo, não volta para o conhecimento, para o nosso centramento, é importante essa prática. Claro, a gente está no mundo corrido, a gente tem um mundo... A gente precisa trabalhar, parece pelo equilíbrio da vida, né? Dessa questão da energia, da questão... Mas a gente sabe, a gente tem que trabalhar, ganhar dinheiro, fazer o nosso. E se a gente não para, não se senta, não se questiona, a gente acaba sendo engolido. É... Eu tinha te perguntado, né? Como é que a gente entra nesse mindset da inovação? É... Você falou aí agora, uma coisa chave. Questione-se. Se questione. Se questione. Se questione, se conheça, se auto-observe. Esse é o primeiro passo. Eu acho também que é o primeiro passo. Primeiro passo, questionar. Novamente, a gente falou da questão da... Que isso vai te gerar a conclusão de não estou no lugar que eu queria. Que a yoga é para todos, que a gente aprende em krama. Então, a primeira é se questionar. Poxa, às vezes tem gente que brinca, tal pessoa tem o dedo, podre em relacionamento. Ela tem o dedo podre? Não, mas ela está ali, no inconsciente, de uma forma tão automática... Ela está acreditando nisso. Que ela está sendo conduzida por algo que ela não questionou ainda. Ou tem pessoas, por exemplo, de uma crença de, dinheiro é sujo. Então, a pessoa acaba que inconscientemente não se relaciona bem com a parte financeira, com o dinheiro. Aí, por isso que não enriquece. Então, esse auto-questionamento é você se conhecer, né? E um auto-questionamento livre de preconceito, livre de pré-determinações. Muita gente se questiona, mas com as crenças dela. Então, você falou, o olhar exterior. Você tem que olhar para dentro de você com o olhar exterior, sem, sem assim, ah, isso aqui eu não abro mão, isso aqui... Olhe para dentro de você como se fosse outra pessoa analisando a Marcela. E você vai se ver, aí você vai ver nitidamente o que você precisa evoluir, né? É muito claro isso. Quando você faz esse questionamento honesto, sem, sem, né, sem bloqueios, você vê nitidamente onde você precisa melhorar, para onde você quer ir. E essa é a maior dificuldade geral, inclusive em mim, é no processo de autoconhecimento. Porque nesse processo a gente vai enxergar questões, todos nós, eu tenho até uma tatuagem aqui, vim diante de dois lobos. O lobo branquinho, clarinho, e o lobo mais escurinho. Que é, a gente é luz e sombra. A gente é exigio. O que é o lobo? Todos somos, o tempo inteiro. A gente tem aspectos que a gente considera positivo, que é o que a gente quer externalizar, e o que a gente considera não tão positivo, que a gente quer internalizar, quer esconder. Que são as emoções mais densas, que a gente volta para aquela parte do tantra, da não dualidade. Então, pô, eu sinto raiva, porque, sei lá, qualquer coisa, esse processo de saber o que é meu, do outro, alguém me xingou. Tá, volta para dentro. Por que eu sinto raiva? O que eu tenho dentro de mim que ressoa com essa informação? E aí você vai se questionando e vai se trabalhando, né? E aí a nossa mente fica bloqueando a gente de voltar nessa análise, né? Que aí vem a terapia, né? A importância de uma terapia para te ajudar a acessar esses pontos que você tem dificuldade de acessar, porque a tua mente te bloqueia de ir lá questionar isso. Exatamente isso que eu ia falar. E você chega à conclusão que aquela raiva está ali porque você nunca combateu o que estava te trazendo. E atualmente te bloqueia de voltar lá. Você vai pegando, uma vez eu assisti numa palestra um cara falando que você vai pegando o saquinho de lixo e vai jogando no armário e fechando a porta. Aí chega uma hora que não dá o armário. A porta vai abrir de qualquer coisa. Ela vai assim, sai todo o lixo, entendeu? É na hora que você dá uma surtada. Ou você fala também, aquela porta eu não posso abrir, senão vai cair aquele lixo todo assim. Não, mas é porque ela abre sem querer. Aí você dá uma assustada, você adoece ou você tem um burnout. Exato. Por isso que é importante o processo, é constante e a gente, quando vier essas sensações, olhar pra dentro e acolher, não se julgar. Ah, eu não posso sentir isso. Pode. E se você, a gente volta na questão da biopsicologia, se você não lida com isso, isso vai somatizar todas as doenças no sentido da biopsicologia começam no campo mais sutil. Então, por exemplo, você tem o coração que está relacionado a mágoa, a rancor. Se você for para outros órgãos, para os olhos, é uma dificuldade de enxergar a realidade como ela é. Se você for pra pele, uma questão de pele, é a negligência com o autocuidado. Se você for olhar pulmão, está relacionado à tristeza. você acredita na cura através da mente, do pensamento positivo? Acredito, mas só enfatizando que eu, pra mim, a teoria, a teoria, a teoria política e a ciência andam de bondadas, mas eu acredito... Ninguém vai deixar de ir pro hospital porque está doente e fica só... Exato! Eu me curei de convívio com a força do pensamento. Mas a manifestação da doença no corpo físico, ela começa antes na mente. E aí, quando vem pro corpo, já é um alerta de que algo precisa ser mudado, precisa ser transformado. A gente tem tantos casos, né, de pessoas rancorosas e tudo que adoeceram e casos contrários, de pessoas que no leito de morte pensaram positivo e, né, aconteceu uma coisa quase que milagrosa com elas em relação à cura. E é um pensamento, não é aquele pensamento positivo, cego, de que, nossa... Mas não, realista. Poxa, quando você pratica autoconhecimento, fazer a terapia, tem diversas técnicas na yoga, você vai, você se observando, você vai se conhecer, você vai tomar decisões mais assertivas, você vai entender seus pensamentos, seus sentimentos, suas emoções. Isso vai, de certa forma, impedir a probabilidade de que se manifeste uma doença no corpo físico. Todos estamos suscetíveis porque todos somos seres humanos. Mas, impede que manifeste. Agora, manifestou, você tem que, primeiro, fazer um check-up sempre, mas também tem que buscar a ciência, a medicina. de check-up, uma vitamina C, um pensamento positivo. Tá tudo interligado. É bom usar, se não fizer bem, mal não fez, né? Tá tudo interligado, então, é um processo. Não vai estar com dor de cabeça, deixar de tomar uma novalgina e ficar pensando positivo pra dor de cabeça passar. Mas eu tenho vários amigos que aguentam assim na raça, dor de cabeça, que não tomam remédio de jeito nenhum. Eu sou um desses, que eu tenho alergia a qualquer remédio pra dor de cabeça, então, eu tenho que meio que narrar. Sorte que eu tenho pouquíssimo dor de cabeça. lidar com uma terapia, uma medicina natural, alternativa, mas é importante pensar sempre que tá tudo interligado. Tudo. Marcela, que papo gostoso. Obrigada. Amei falar de inovação com você. A mensagem que fica pra mim é pra inovar, se questione, se conheça. E não tenha medo da mudança. Adorei aquela sua frase. Quer dizer, a gente tem medo da mudança. Isso é inevitável. Mas não se deixe dominar pelo medo. Eu não sou esse medo. Achei muito bacana essa frase. Dá friozinho na barriga. O friozinho vai existir, mas você não precisa se render a ele. Se não tiver, não tem graça, né? Se não tiver, não tem graça, né? Você é surfista, eu acho super bacana que você entende desse meio, assim como eu, né? Você sabe, tá acostumada a lidar com essa imprevisibilidade, com adrenalina, com esse friozinho na barriga, né, Má? E a gente não pode mudar tudo, não pode controlar tudo. O que a gente pode fazer é gerenciar nossas emoções pra lidar. Assim como quando a gente tá no mar, né? A gente tá lá naquele local, as ondas. A força não é de vocês. A força não é nossa, a gente só vai tentar fazer o nosso melhor, deixar fluir, mas agradeço pelo convite, pela oportunidade. Maravilhoso estar aqui com vocês. Adorei o papo. Antes de encerrar, eu quero pedir pra você que tá assistindo no YouTube ou que tá escutando pelo Spotify, que vá lá no nosso Instagram e responda a pergunta que a gente deixou. O que te faria, se você tem medo da segunda-feira ainda, se você tá nesse time, o que te faria perder o medo da segunda-feira? Responde pra gente o que a gente quer saber. Legal. Agradecer a Marcela aí. Eu acho que ficou um ensinamento muito claro aqui, né? Exatamente. Eu acho que simplifica muito o que a gente fala aqui. Pra você dar uma segunda chance pra sua vida, se conheça, né? Primeiro. E esse autoconhecimento vai te ajudar a gerir essas intempéries que vão acontecer nesse atrito, né? Nesse mundo novo que te espera. Eu acho que é isso. Acho que o resumo é isso. Totalmente. A gente deixou muito claro aqui. Muito legal. Muito obrigado aí pela sua experiência, sua clareza aí na forma de expor isso. É, e o que também ficou bem claro, né? Como a gente tem essa variedade de convidados, é exatamente isso que eu pontuei antes. É isso, né? Não tem uma fórmula pra você se dar a segunda chance. Não é uma ruptura total. Às vezes é só o que você falou, uma inovação. É, e a segunda chance não é fazer um negócio totalmente diferente. Pode ser dentro do que você já faz, as redes formativas. Uma segunda chance pra sua realização pessoal não significa romper completamente com a sua vida atual. De maneiro nenhum. Né? A Marcela tá aí trabalhando, continua trabalhando com consultoria, do mundo corporativo, né? É, ela que, eu sou muito parecida com a Marcela, 50% surfista, 50% executiva, e assim a gente vai, vai vivendo, né? Um pezinho lá, outro cá, em busca da realização, da evolução. Lembrando que a evolução não é linear, e que a única certeza da vida que nós temos é a... Mudança! quem não dá dança, quem não dá dança! Obrigada, Marcela, espero que vocês tenham gostado, amei esse papo, foi muito gostoso. Na segunda-feira, que vem, tem mais podcast, qual é o horário, Leonardo? Meio dia e nove da tarde, impreterivelmente, tá ouvindo, né? Guto, quais são nossas redes sociais? Youtube, é... youtube.com.br Leão Grupo, ela fica me testando, eu vou... Leão Grupo oficial. E aí, Edmo? Leão Grupo, não corta não, não corta não, Leão Grupo oficial é o nosso YouTube. Leão Grupo, não, youtube.com.br Leão Grupo oficial, e o Instagram é Leão Grupo. Isso aí, é, se quiserem me acompanhar também, eu dou dicas de... esportes, viagens, bem-estar e autoconhecimento, arroba selalima, e o seu? Marcelinha, underline, Siqueira. Então é isso, pessoal, uma ótima semana pra todos vocês, uma semana fantástica, coragem, nos vemos na semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, até semana que vem.